Se fosse para escolher o melhor ano do rock em termos de lançamentos de discos, com toda certeza o ano de 1991 será um grande concorrente para esse posto. E não é pra tanto, a década de 90 tinha dado o start para o movimento musical grange, que dominou metade da década. Consolidou de vez algumas bandas de hard rock, deu mais holofotes para algumas bandas de thrash metal e do gênero em si, e alguns veteranos lançaram clássicos absolutos. Apesar de perdas irreparáveis na história da música, o ano de 1991 foi espetacular não só para o rock, mas para os outros estilos musicais também. Aqui quem fala é Pablo Sato, um admirador da boa música, nascido no ano de 1991, que eu te convido para voltar um pouco mais de 30 anos atrás para relembrar como foi este maravilhoso ano na história do rock e na música em geral. Antes de listarmos os lançamentos do mundo do rock, vou falar sobre alguns principais acontecimentos que ocorreram em 1991, como por exemplo a guerra do Golfo Pérsico, O lançamento do primeiro jogo do Sonic, o golpe de estado contra Mikhail Gorbachev, liderado pela KGB, e automaticamente a independência de vários países da União Soviética, e claro, o seu fim absoluto. Teve também o lançamento da primeira versão do sistema Linux, é isso mesmo, foi em 1991. E o nosso querido Ayrton Senna consagrou-se tricampeão da Fórmula 1. Sobre os álbuns de estreia deste ano, tivemos a banda Temp of the Dog, com o álbum auto-intitulado. Banda composta por futuros membros do Pearl Jam e também alguns do Soul Garden, eles se juntaram para homenagear o vocalista Andrew Wood, da banda Mother of the Bone, que faleceu em 19 de março de 1990. Esse disco é sensacional. Eu falei dele nos vídeos sobre os discos indispensáveis do Grunge, também falei dele na biografia do Pearl Jam, Talvez eu falei ainda do Nirvana, não lembro. Vou falar e vou citar esse disco em outros vídeos no futuro, talvez, porque ele é sensacional. E por falar em Pearl Jam, foi nesse ano que eles lançaram a primeira bolacha, o aclamadíssimo Ten, um dos discos indispensáveis em matéria de grunge. E sobre a música dos anos 90 em geral? The Smashing Puppets deu seu ar da graça, estreando o disco Gish, outro disco do lado do Ten the Pearl Jam, que eu falei naquele vídeo dos discos indispensáveis do Grunge. Literalmente, o ano de 1991 foi o ano do Grunge. Já aqui em Terras Brazucas, não achei nada relevante pra falar sobre discos de estreia, mas tivemos o lançamento do fodeloso Wireizer do Sepultura, que já estava colhendo os frutos do cenário internacional. E também tivemos o lançamento do terceiro disco da banda cristã Complexo J, muito aclamada pelos adoradores desse estilo de fazer rock. E por falar em veterano, o Príncipe das Trevas, o Ozzy Osbourne lançou mais um disco fodástico, o No More Tears, recebendo diversas críticas positivas. Outra banda veterana que teve destaque foi o Van Halen, com o disco For Unlawful Colonel Leonard, alcançando a primeira colocação da Billboard americana na semana de seu lançamento. A banda californiana Red Hot Chili Peppers lançou o aclamado Blood Sugar Sex Magic, disco indispensável pra quem curte as pimentas quentes e vermelhas. O Soul Gaiden, do saudoso vocalista Chris Cornell, lançou o Bad Motor Finger, um dos discos pilares do Movimento Grunge, e é fantasticamente lindo esse disco. E por falar no Movimento Grunge, claro que não posso deixar de lado o aclamadisco Nevermind, do Nirvana. E sim, existiu um cenário fonográfico antes e depois dessa obra de arte. O Hard Rock recheado de baladas e letras depressivas também tinha a sua vez com Skid Row e o álbum Slave to the Grind, embalado pelo hit Western Time. Também tivemos o lançamento da banda My Blood Valentine, lançou o disco Loveless. Outro lançamento que tivemos nesse ano foi a banda R&M, com o lançamento de Out of Time. E no Rock Pesado, que também estava dando o seu ar da graça, com a banda Morbid Angel, com o disco Bloods of the Seek. E por falar em Rock Pesado, o Thresh Metal também teve a sua vez com Overkill, consolidando a sua discografia com o disco Horror Scoop. Também o Carcass lançou um disco fodeloso e bem polêmico também. Vale a pena a citação aqui nesse vídeo. Claro né, se tem várias bandas pesadas, várias bandas de Thresh Metal, é óbvio que eu não ia deixar de lado o disco do Metallica, auto-intitulado, que foi um fenômeno naquele ano. E foi apelidado de Black Album. E claro, ele teve o seu maior destaque a música Intercede Me e outras canções desse álbum muito fodástico, por sinal. Também quero deixar dois asteriscos nesse vídeo. E vou citar também discos do pop, que fizeram muito sucesso em 1991. Como por exemplo, o Dangerous, do Michael Jackson, com a belíssima música Black or White. Também tivemos a banda Rock Set, com o álbum Joyride. Sobre as mortes no meio musical, tivemos perdas irreparáveis, como a morte de Freddie Mercury, vocalista do Queen, e do baterista do Kizu, o Eric Kerr, conhecido por usar a pintura de raposa. Então é isso, se você sentiu falta de algo, ou quer destacar como foi o ano de 1991, fica à vontade para comentar, assim também como sugestões de vídeos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, como esse. Deixa o like para fortalecer a causa. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do Rock. Eu vou ficando por aqui, falou e tchau. E aí